Eu, Alex Lopes e Camilo Oliveira e outros colegas também, Tassila Alvarindo, um beijo, Tassila Alvarindo, repórter. Um beijo também para a deputada federal Lítice da Mata, abraço para Paulo Cavalcante, um abraço fortíssimo para o professor Antônio Lopes, o primeiro negro a ocupar o cargo de diretor da Faculdade de Medicina na Universidade Federal da Bahia. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? O fato é o seguinte, essas pessoas, entre elas eu e outras autoridades, que eu não sou autoridade, foram agraciadas com o prêmio Igualdade Racial da Frente Nacional de Negros e Negras. Para não cair, a gente vai andando porque a Praia do Porto é tão linda. Então você confere a reportagem de Taiane Barros, mostrando essa noite, foi uma noite linda, alto astral, lá no Salão Nobre do Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no terreiro de Jesus. Pessoas que lutam contra o racismo. Racismo é crime e merece punição. Veja a reportagem, eu volto já, ao vivo aqui no Porto da Barra. No Brasil, temos uma dívida histórica com as comunidades, particularmente negras e indígenas. Uma homenagem justa para quem luta pelo fim do preconceito. As mulheres, aos homens negros e a todos aqueles e aquelas que enfrentam o racismo que se somam, para que a gente possa viver um Brasil e um mundo melhor, sem racismo, onde todos possam viver bem. O primeiro prêmio da Igualdade Racial, promovido pela Frente Nacional de Negros e Negras, destacou personalidades que contribuem para o combate à desigualdade racial e ajudam a fomentar a cultura preta na Bahia. A relevância do trabalho realizado durante todo o ano, dando vez e voz às questões raciais, é mais que uma causa importante. É necessária. A TV Aratu foi reconhecida como apoiadora dessa causa. Seria muito bom se não existisse a necessidade de um prêmio como esse, ou seja, se existisse uma sociedade que não fosse racista. Mas a gente sabe que a gente vive em uma sociedade racista, numa cidade como Salvador, que depois da África é a cidade mais negra, com muita lindeza, com muito orgulho do mundo. Espero de verdade que essa noite que está acontecendo hoje sirva de exemplo para estar homenageando outros profissionais, outras personalidades que também lutam pela mesma causa. São 13 anos dedicados à comunicação, fazendo parte do Grupo Aratu, mas eu sei que não é só meu, de toda a equipe, de toda a galera que está nos bastidores, desde a técnica que está lá, colocando no ar para cada transmissão, cada denúncia, a galera operacional, os meus colegas da edição, os coordenadores, enfim. É uma equipe que abraça e defende essa luta que é muito importante e é de todos nós. Se por um lado temos motivos para comemorar as conquistas do nosso povo como cota em concursos públicos, Por outro, temos motivos para discutir o número de ocorrências policiais relacionadas ao racismo, que aumentaram quase 80% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado no Estado. É uma luta árdua, é uma luta em glória. Infelizmente, o racismo é real, o racismo existe, e a frente atua em todos os quadrantes do Brasil, a fim de reprimir, de acabar com o racismo. Ao todo, o evento homenageou 30 personalidades que fazem a diferença em nossa sociedade.